Casa Branca tem um novo caso positivo de coronavírus nesta quarta-feira. No momento, o município soma 58 casos confirmados, sendo que 5 estão no Distrito de Venda Branca. Deste total, 1 veio a óbito e 51 estão recuperados, incluindo 4 do Distrito de Venda Branca. Sobe para 112 o número de casos suspeitos. São pessoas que tiveram amostras coletadas e enviadas para análise do Instituto Adolfo Lutz. A Prefeitura aguarda a chegada dos resultados. Já o número de pessoas internadas segue o mesmo, 5 pessoas. Destas 5, 2 estão na UTI, Unidade de Terapia Intensiva, em razão do agravamento do caso. Como vocês podem acompanhar diariamente, casos estão se agravando. E isso mostra o quanto a doença é imprevisível e perigosa, com o alto nível de contaminação e disseminação. Previna-se. A Covid-19 mata.